E da nenhuma condição é difícil se a Direção Nacional Transporte Terrestre ou Pláfone NBAD no CUAC, mas funcionários se continuam ao serviço, atendem clientes se tratam de documentos. O Presidente da Comissão e o Parlamento Nacional, Abel Pires Ateteng, precisa de a condição para funcionários se tratam do serviço e a Direção Nacional Terrestre, também direção mesmo que estão receitas do Estado. A Direção Serne tem que basear a ser uma característica especial. Quando a Direção de Halibur está em barato para o Estado, merece a direção de tratamento, a direção tem que fazer a ser uma condição. Quando a Direção de serviço, a ser uma condição de serviço, a ser uma capacidade de Halibur receita, é muito bom. A Direção de serviço é minima, a ser uma condição de serviço é minima. A direção é que o serviço é o serviço de Estado, A direção nacional de transporte terrestre que atinam uma receita para o estado do montante milhão todo o milhão HAT, onde o funcionário é muito ato e da Ressin, o número 1 é em rua nível 5, o resto é nível 4 e 3. Dizem a observação de MN e o terreno no TACATAC, cliente não trata documentos e a direção nacional de transporte viola regulamentos de estado de emergência, também forma a linha de bem-estar no Brasil. Celestina Teles, Elugayu, ZMN.